Bom, vou conversar agora com o cientista político, professor do INSPER, Carlos Mello. Carlos Mello, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pela participação. Qual é o risco que você atribui, Carlos Mello, que a Petrobras volte a ser por parte de forças políticas fisiológicas, digamos assim, que pensam apenas nos próprios interesses, volte a ser instrumento dessas forças? Boa noite, William. Como disse o próprio presidente e você repetiu, não há nada que não possa piorar, não é? E o que pode piorar é justamente isso, é uma intervenção política na Petrobras. Quer dizer, a Petrobras voltar a ser um aparelho dos interesses dos políticos, como já foi no passado, e nós sabemos o que deu isso. Não tem nada que os políticos do Centrão, por exemplo, não apreciem mais do que um governo fraco em apuros. E a fala do presidente Lira ao lado do presidente da República hoje foi justamente nesse sentido, uma fala adulatória, oferecendo ajuda, mas certamente cobrando lá na frente um preço por essa ajuda. E esse preço pode ser tanto liberação de emendas como pode ser uma diretoria, como aquelas que a gente ouvia no passado, que faz buraco, que acha o petróleo, como dizia o finado Severino Cavalcante, que você lembra bem. Lembro sim, presidente da Câmara, num resultado surpreendente muitos anos atrás. E ficou, digamos, no vocabulário político brasileiro a expressão dele, eu quero uma diretoria, mas eu quero uma diretoria daquelas que furam poço. Depois disso do Mensalão e depois de tudo que aconteceu no governo Temer, a Petrobras foi, de certa maneira, do ponto de vista político, sanada. Qual é o risco? De novo, está de pé a pergunta, eu acho, Carlos Mello, que o que atrás deu tanto problema se repita, perdoe. O risco é grande, William, o risco é grande. Por quê? Porque, veja, é um governo frágil, um governo que passa por várias dificuldades, um governo que tem pedidos de impeachment no Congresso Nacional, na mesa, na gaveta do Arthur Lira, e é um governo nessa situação, um governo que cede espaço político para as forças políticas. Sobretudo, com um discurso populista como esse, atribuindo aos governadores, o que vem a calhar o presidente também, o presidente está numa guerra com os governadores já há pelo menos um ano, o que vem a calhar para ele, esse discurso cai como uma luva. E daí até ele abrigar algum político indicado pelo Arthur Lira ou pelos partidos da sua base política, é sempre muito factível, verossímil. Isso pode acontecer e, certamente, essas discussões já rolam nos bastidores. Como que a política, o centrão, pode entrar por essa vereda também, já que tem entrado por várias outras, vários outros ministérios. Enfim, a tal da velha política é rede viva, recolocada no governo do presidente Bolsonaro, que dizia que não faria isso, mas tem feito já há um bom tempo.